DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. Novo Gama, Feira do Pedregal. Hum, rapaz, David e seus amigos saíram na tarde de domingo para dar uma curtida e foram para um bar aqui nas proximidades da feira. Chegando lá, sentaram, começaram a tomar sua cerveja, conversar. Em determinado momento, o David sentiu falta da sua carteira. Então, ele foi questionar a mulher, a dona do boteco, a dona da birosca, onde estaria a sua carteira. David fez isso porque, numa outra vez, ele já havia sido vítima de um furto no mesmo lugar. Ele, então, procura lá, conversa, a carteira é encontrada no banheiro do boteco. Aí nós achamos lá no banheiro, entendeu? Mas já estava sem o dele. Só a carteira. Achou só a carteira, só. E aí, ele foi reclamar dessa... Foi reclamar. Reclamar com a dona do bar. Com a dona, aí deu uma confusão. Ele jogando litro, ela, o filho dela, entendeu? Deu uma garrafada no rosto dele. Foi. Os amigos conseguem pegar o rapaz e levá-lo ao hospital de Santa Maria para ser atendido, ser medicado. Ele fica internado, eles retornam ao bar. Quando retornam, o boteco está fechado. Ele já tinha alguma briga, alguma branca com essa mulher lá do boteco? Não, não. Ele é um camarada trabalhador, direito. Ele é só o cliente dela. Ele foi lá, ele gosta de ir lá. Só que as duas vezes que ele foi lá, ele foi lesado. Ele foi furtado. No hospital, David vai ser submetido a uma cirurgia, já que parte do rosto, principalmente a região do nariz, ficou toda estourada. E também, ele vai ter que fazer uma cirurgia na região frontal da testa, porque houve uma fratura. Essa cirurgia é bastante delicada. A gente achou que seria só um corte superficial, mas acabou que os médicos avaliaram e disseram que ele vai ter que fazer cirurgia no nariz e na parte frontal aqui da testa. Você disse que vai ter que abrir parte da cabeça dele? Isso. Vai ter que abrir a cabeça dele, talvez, de um extremo a outro, para fazer a cirurgia no nariz e aqui na frente, aqui onde quebrou o osso. E agora, a polícia seguiu a pura situação, inicialmente como lesão corporal de natureza grave. Agora é esperar e ver no que vai dar. Def alerta. Se o bagulho é louco, sempre tem um troco. A polícia é louco, sempre tem um troco.